O furacão Irma deixou um rastro de destruição por onde passou. No Caribe, o Irma alcançou a categoria 5, a mais alta registrada para furacões. Os ventos de até 295 km por hora causaram inundações e desabamentos, deixando milhares de pessoas desabrigadas para auxiliar no resgate o governo brasileiro enviou um avião da Força Aérea Brasileira para a ilha de San Martín, no Caribe, uma das áreas mais atingidas pelo furacão. A aeronave Embraer 190 pousou na base aérea de Brasília na madrugada desta quarta-feira, trazendo 14 pessoas a bordo, sendo elas oito brasileiros, seis estrangeiros. Destes, quatro são parentes de brasileiros e dois são venezuelanos, que fazem parte do acordo de cooperação do Mercosul. Patrícia aguardava ansiosa pelo reencontro do marido. Eu perdi tudo, tudo que eu construí durante uma vida. E quero agradecer ao Itamaraty que conseguiu botar ele nesse voo, apesar dele ser americano, mas isso daí é diplomacia. Para os sobreviventes do Irma, fica a esperança de um retorno. Já passamos por outros furacões, nunca houve uma destruição tão grande, esse realmente foi muito forte. A ilha está precisando de muita ajuda. A ilha tem muita gente boa na ilha, tem muita gente lá que ficou, meu esposo ficou. Ele está tentando reconstruir, está tentando consertar, um ajudando o outro, ajudando o vizinho, botar um telhado temporário, o vizinho ajuda a limpar, um vizinho dá água, outro vizinho dá gerador. Então a ilha está num momento de emergência, precisa de ajuda. Várias pessoas, meus amigos do Brasil, minha esposa, me avisou que ia ter um avião da Força Aérea para pegar a gente. Então, no meu caso, dois ou três minutos eu estava no aeroporto. E foi muito simples. Quando o piloto desceu, foi conversar com a gente, reuniu todo mundo, pegou os passaportes, nós entramos automaticamente no avião e viemos.